Música Pessoal, bom dia, bom dia a todo mundo Bom dia é esse domingo aí que parece que o frio tá voltando aí E queria tá convidando todo mundo a participar de mais um culto Esse domingo de manhã Eu vou pedir pro Bole fazer uma oração pra gente começar hoje o culto aqui Pastor Bolivar, por favor Pai, nós somos muito agradecidos por podermos estar aqui mais uma vez Nós estamos aqui em busca da tua palavra Em busca do Senhor, da tua presença, da tua direção nas nossas vidas Fala com a gente no dia de hoje Permita-nos também chegar diante do teu trono e abrir o nosso coração E que essa manhã seja uma manhã transformadora A nossa vida é uma busca de sermos mais parecidos com Jesus Sermos semelhantes ao nosso mestre E pra isso a gente precisa da tua ajuda, pai Porque somos da direção do teu Espírito Santo Faz a tua boa obra em nós nessa manhã E que o nosso relacionamento contigo se aprofunde Que a gente encontre cada vez mais o propósito da nossa vida em ti O que eu te peço, certo que essa também é a sua vontade Amém Obrigado, Bode Então a gente vai começar Eu vou passar duas músicas E depois quem quiser ir se preparando Eu vou abrir um tempo pra compartilhamento Se quiser ir pensando em alguma coisa Ou se encorajando aí pra falar Eu vou abrir antes da terceira música, tá bom? Eu vou abrir antes da terceira música, tá bom? Eu vou abrir antes da terceira música, tá bom? Eu vou abrir antes da terceira música, tá bom? Amor e tudo que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A rei que estamos Amor e tudo que é digno de receber A honra e tudo que é digno de receber Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti O nosso Deus é soberano Ele é reina na justiça da fundação do mundo Nosso Deus é soberano Ele é reina na justiça da fundação do mundo A terra sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus Se envolvia sobre a face das almas Foi Ele quem criou os céus e os céus E fez separação das almas E fez separação das almas Para a terra secar Foi Ele quem criou os céus e os céus E fez separação das almas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nosso Deus é soberano, Ele reina, antes da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina, antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se morria sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, e fez separação das águas, e da terra seca. Foi Ele quem criou os subnares, e criou a natureza, e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer. A quem me fez bem, a quem me abençoou, quem segue comigo, na hora da alegria e do amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, Quem serve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus, nunca me amou no amor E amigos fiéis estão ao meu lado Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Muito obrigado Não, eu estava falando que nós vamos... Agora a gente vai passar para a mensagem Eu vou fazer uma oração E depois o Pastor Bolivar já pode trazer a mensagem para nós, tá? Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de louvor Te agradecemos por mais esse culto que o Senhor nos permite Deus é estar aqui O Senhor aceita a nossa adoração O Senhor aceita o nosso culto, Deus E nós te agradecemos Por todas as bênçãos Por todas as bênçãos que o Senhor tem nos trazido Te agradecemos por todo o cuidado Que o Senhor tem tido conosco, Deus Neste momento eu te peço para que o Senhor esteja Abençoando o Pastor Bolivar Que vai trazer a mensagem Que o Senhor tem a Tua Palavra hoje para nós, Deus Que todas as palavras que saiam da boca dele Deus, seja as palavras que o Senhor tem para nós No dia de hoje, Deus Então nós te agradecemos E te pedimos pelo Pastor Bolivar Em nome de Jesus, amém E te pedimos pelo Pastor Bolivar Meu PowerPoint está fazendo uma coisa que eu não gostaria que ele fizesse Bom, eu vou compartilhar a tela com todos os slides aparecendo Só um segundinho Então queridos Eu desejo para vocês um bom dia Desejo também que a graça super abundante de Deus Possa estar sobre a vida de vocês E que nessa manhã Deus ensine para você Ou pelo menos Reforce para você O caminho da fidelidade Hoje nós vamos falar sobre Como evitar a queda E o texto que eu gostaria de ler com vocês Para a nossa meditação Está em Atos capítulo 4 e 5 Nós vamos ler apenas um bloco Desses dois capítulos Começando pelo versículo 32 Então vou colocar aqui Para a gente poder Fazer a leitura O texto diz assim Está falando da igreja primitiva E era um o coração e a alma da multidão dos que criam E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria Mas todas as coisas lhes eram comuns Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Não havia, pois, entre eles necessitado algum Porque todos os que possuíam herdades ou casas Vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido E depositavam aos pés dos apóstolos E repartia-se a cada um Segundo a necessidade que cada um tinha Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé Que traduzido é filho da consolação Levita, natural de Chipre Possuindo uma herdade Vendeu-a e trouxe o preço E depositou aos pés dos apóstolos Passamos para o capítulo 5 Mas um certo varão chamado Ananias Com safira sua mulher Vendeu uma propriedade E reteve parte do preço Sabendo-o também sua mulher E levando uma parte A depositou aos pés dos apóstolos Disse então Pedro Ananias Por que encheu Satanás o teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo E restivesse Parte do preço da herdade Guardando-a Não ficava para ti E vendida Não estava em teu poder Por que formaste esse desígnio Em teu coração Não mentisses aos homens Mas a Deus E Ananias Ouvindo essas palavras Caiu e expirou E um grande temor Veio sobre todos os que Isto ouviram E levantando-se os jovens Cobriram o morto E transportando-o para fora O sepultaram E passando o espaço Quase de três horas Entrou também sua mulher Não sabendo o que havia acontecido E disse-lhe Pedro Diz-me Vendeste portanto Aquela herdade? E ela disse sim Portanto Então Pedro lhe disse Por que é Que entre vós Vos consertastes Para tentar o Espírito Do Senhor Eis a porta Os pés dos que Sepultaram o teu marido E também Levarão A ti E logo Caiu Aos seus pés E expirou E entrando Os jovens Acharam-na morta E a sepultaram Junto de seu marido E houve grande temor Em toda a igreja E todos os que Ouviram Estas coisas Bom O que nós vemos Nesse momento Da história É uma igreja Que ainda não tinha sido Estruturada Nos moldes Que nós conhecemos Nos dias de hoje Eles não tinham templos O modelo dos cultos Não estava estabelecido Não tinha três Quatro músicas No começo Testemunho E palavra Provavelmente Eles não tinham Um horário Para começar E muito menos Para terminar os cultos E as pessoas faziam Da melhor maneira Aquilo que elas sabiam Fazer para Deus Provavelmente Cada um tinha um jeito De adorar Um jeito de louvar Um jeito de Ofertar para Deus E esse é um dos motivos Que nós chamamos Essa igreja De igreja primitiva Porque ela era Uma igreja em formação Uma igreja embrionária Ou pelo menos Uma igreja recém-nascida Por outro lado Nunca na história da igreja Houve uma estrutura espiritual Tão sólida Quanto a que a gente vê Nesse texto Nós lemos que a igreja Tinha um só coração Uma só alma E que isso era Tão forte Que as pessoas Renunciavam Suas casas Suas posses Seus terrenos Para dividir Entre todos os irmãos Você consegue imaginar Alguma coisa semelhante A isso? Você consegue se imaginar Vendendo que seja O seu carro Para dividir na igreja Entre os necessitados E essa Abnegação E preocupação Com o próximo Era de um tamanho tal Que não haviam pessoas Necessitadas Entre os cristãos Tudo era de todos E todos os bens Eram vendidos E entregues Aos pés dos apóstolos Para que eles Dividissem Segundo a necessidade De cada um E o que que eles Pregavam no culto Daquela igreja? Eles pregavam Com o grande poder Que Jesus Cristo Havia sido Ressuscitado Eles pregavam Cheios da graça De Deus A ressurreição De Jesus E isso Era o combustível Daquela igreja E é interessante Que no meio Dessa história Tão bonita Lucas Que é o autor Do livro Ele interrompe A narrativa E ele fala De três pessoas A primeira pessoa Foi Barnabé Um homem da tribo De Levi Que nasceu Na ilha de Chipre E Um casal Ananias e Safira Barnabé tinha feito Uma doação generosa Ele vendeu Uma herdade Um terreno Que ele tinha E entregou Aos pés dos apóstolos E Ananias e Safira Ao que tudo indicam Vem aquela doação Aquele ato de fé E querem imitar Aquilo que Barnabé havia feito E que os outros irmãos Também haviam feito Infelizmente Apesar de Ananias e Safira Terem se convertido Recentemente Ao cristianismo O texto informa Que o coração deles Não era igual Ao coração De Barnabé Eles queriam O status De boa gente Queriam o status De generoso Queriam o status De quem Abre mão de tudo Mas o coração deles Não estava preparado Para isso Barnabé era um homem humilde Ele não buscava glória Para si Depois um pouco mais Para frente Na história do cristianismo Nós tomamos conhecimento Da história deles Então Aquele casal Acaba cometendo Um pecado Eles vendem A propriedade Retém Uma parte Do valor E falam Para os apóstolos Que tinham entregado Tudo Querido Para você entender Essa história direito É importante A compreensão De que não tinha Uma regra Do quanto cada um Tinha que dar Ao que tudo indica As pessoas Estavam dando tudo Mas isso era Uma decisão delas Não era uma obrigação Elas venderem As propriedades Ananias e Safira Eles não erraram Em reter o valor Até porque O dinheiro era deles Não era da igreja Mas o erro deles Foi buscar glória Para si mesmos Eles erraram Em ser gananciosos E principalmente Em mentir Para o Espírito Santo De Deus Pedro mesmo Em outras palavras Falou Poxa A propriedade Era de vocês O dinheiro Era de vocês Por que vocês deixaram Satanás encher O coração de vocês Vocês mentiram Para Deus Não mentiram Para nós E o texto Conta De uma maneira Meio assustadora Assim Que Ananias Caiu no chão Morto Uma hora Assim que Pedro Acabou de falar E três horas Depois Safira Sua mulher Sabendo da mentira Que tinha sido combinado Repete aquela mentira Diante de Pedro E também tem o mesmo destino As duas pessoas São mortas Naquele mesmo dia Num espaço Tão curto de tempo E o que acontece Na igreja? Acontece que Conforme informam Versículos 5 e 11 Houve um grande temor Entre os crentes E entre as pessoas Que ouviam Essa história Então entrando Por uma parte Mais prática Eu gostaria De destacar Três aplicações Desse texto Para as nossas vidas No dia de hoje A primeira aplicação Eu vou colocar aqui A primeira aplicação É Seja parte Da igreja Se nós olharmos Com atenção Para esse texto De atos Nós vamos ver Que essa primeira Que essa primeira Comunidade cristã Tinha traços Muito semelhantes Ao Jardim do Éden Por isso que eu escolhi Essa imagem A Bíblia A árvore Dando essa Essa ideia Da igreja primitiva E do Jardim do Éden Por que eles tinham Traços semelhantes Tudo era de todos As pessoas Se preocupavam Umas com as outras A vontade de Deus Reinava naquele lugar E a Bíblia descreve Que no Éden Também não tinha Falta de nada O homem e a mulher Podiam comer de tudo Havia abundância Naquele lugar Não faltavam roupas Porque elas não eram necessárias Havia harmonia completa Entre o casal Havia harmonia Entre o casal E a natureza Que Deus criou E além disso A presença de Deus Era constante No fim do dia Abençoando o Éden E algo que a gente Não pode esquecer É que Assim como no Éden A igreja Recebe uma investida Do diabo Talvez até De uma maneira Mais forte Porque a igreja Já vivia Num mundo corrompido Adão e Eva Estavam vivendo Num mundo ideal Mas por outro lado Querido Adão e Eva Eles experimentavam Diariamente A presença de Deus Mas de uma maneira Externa Deus estava Do lado de fora Mas na igreja primitiva O espírito de Deus Estava dentro da igreja Então Você vê semelhanças Entre esses dois momentos Bíblicos Uma coisa muito desejável Nesse texto É que havia Concordância Entre as pessoas Elas tinham O mesmo coração E a mesma alma Elas pensavam Da mesma maneira Caminhavam Na mesma direção E isso também Acontecia No jardim do Éden Até que aconteceu A queda As pessoas Experimentavam Uma harmonia Muito grande Entre si E uma coisa Comum Quando há harmonia No meio cristão Entre os filhos De Deus Entre aqueles Que Deus ama É que a graça De Deus Vem De uma maneira Abundante Provavelmente Você já teve A experiência Que eu vou falar agora Você saiu Para jantar Estava Relativamente Bem vestido Ou muito bem vestido E você entrou Num lugar Que parecia Um paraíso Ali havia Abundância Fartura Uma música Ambiente Gostosa O pessoal Te servindo Coisa boa Talvez você Que está aí Na pandemia Junto com a gente Sinta falta disso Dá uma oportunidade De ir num restaurante E muitas vezes Acontece uma coisa Inesperada Uma pessoa Necessitada Interrompe Aquele momento De paraíso Aquele momento Onde havia Abundância Aparece alguém Que pede Algum dinheiro Para você Ou que pede Comida Para você E são muitos Sentimentos interessantes Nessa hora Por quê? Porque nós estamos Bem vestidos E a pessoa Está maltrapilha Nós temos dinheiro E a pessoa Visivelmente É miserável Nós somos cristãos E a pessoa Não conhece A Cristo Nós somos livres E a pessoa Está aprisionada Ao pecado E aos vícios E muitas vezes Nós não sabemos Como ajudar Ou não nos dispomos A ajudar De alguma maneira Veja que A escassez A necessidade E a miséria Evidenciam Que nós não estamos No paraíso Algumas vezes Nós queremos viver O que a igreja primitiva Vivia Esse paraíso Esse paraíso Na terra Mas nós tentamos Fugir da realidade Onde não há necessidade Onde não há fome Onde não há miséria E nós nos escondemos Em alguns ambientes Para viver Um paraíso Artificial No nosso planeta Com o que a gente tem Pelas experiências Narradas Posteriormente Pela Bíblia A gente vai entender Que alguns irmãos Tinham mais recursos Que os outros Que alguns irmãos Inclusive eram ricos Mas Nós vemos também Que a igreja Tentava se ajudar Nas suas necessidades O que nós temos É nosso Deus deu para cada um Conforme a sua capacidade Para administrar Da maneira Que for necessária Mas um alvo Que a gente precisa ter Como igreja É manter a abundância Entre o povo De Deus Essa é uma marca Poderosa De que o reino de Deus Está aqui na terra Então Você quer evitar a queda? Mantenha-se na igreja Seja igreja Não varra para debaixo Do tapete A realidade do mundo Busque momentos De conforto Momentos de tranquilidade Mas não se esqueça Quem nós somos Nesse mundo Nós somos a luz do mundo Nós somos o sal da terra Nós somos a igreja de Cristo Em segundo lugar Nós vemos aqui Que nós não podemos esquecer Do inimigo Uma coisa que a gente Não pode deixar de perceber Nesse texto É a presença de Satanás Constante na história bíblica E Satanás tenta sempre As pessoas que Deus ama Foi assim com Adão e Eva Foi assim com Jesus E aqui na história primitiva Mais uma vez Com Ananias e Safira Um casal convertido Ao cristianismo Acontece a mesma coisa Ananias e Safira Estavam desfrutando De todos os prazeres Da vida cristã Eu imagino que apesar de eles terem Essa terra que eles venderam Eles também aproveitaram Daquilo que os outros irmãos Compartilharam Comeram na mesa De outras pessoas Cantaram juntos Provavelmente tiveram A oportunidade De presenciar o agir de Deus No meio dos irmãos Mas em meio a isso tudo A esse momento fantástico Da história Satanás conseguiu um lugar No coração deles E eles contaram Uma mentira E essa mentira Segundo Pedro Foi ao Espírito Santo Satanás viu Eles viram Na verdade Uma maneira Muito bonita De poder fazer Alguma coisa Pela igreja Provavelmente Motivados Pela atitude Dos outros irmãos Eles pensaram Poxa vida A gente também pode fazer isso Vamos levar O dinheiro Que a gente tem Aos pés dos apóstolos Para abençoar Os nossos irmãos Sabe querido Naquela época Em especial Essa atitude Era muito importante Porque nesse primeiro momento Da história cristã A igreja não tinha Uma estrutura Para ajudar Os necessitados Muitos dos que se convertiam Ao cristianismo Eram expulsos Das suas casas Outros eram perseguidos Pelos seus próprios familiares Então Todo recurso doado Para a igreja Faria uma diferença Muito grande Para cuidar Desses necessitados E para expandir O evangelho também Mas aquele casal Não se atentou Para uma coisa Eles deixaram Satanás Soprar no ouvido Deles Uma coisa Muito parecida Com o que ele soprou No coração de Eva No Éden Ele falou assim Certamente Vocês não morrerão Vocês serão Como Deus Conhecedores Do bem E do mal E olha o que Satanás diz Para Ananias E para Safira Não vai dar nada Ninguém nunca vai saber Que vocês mentiram E vocês vão ser vistos Como Barnabé E como os outros irmãos Que fazem obras de caridade Muito bonitas O desejo De Ananias e Safira Era muito bom Eles queriam ser Como os outros irmãos Eles queriam imitar Barnabé O problema É que havia uma falha de caráter Na vida deles Que limitava as atitudes deles E eles não conseguiram fazer O que era certo Eu estou convencido Que nós não podemos ir mais longe Do que o nosso caráter permite Ou nós somos transformados por Deus Ou assim Como Ananias e Safira Nós vamos tentar viver Uma farsa No mundo As farsas funcionam muito bem Mas no reino de Deus Isso não funciona E esse casal Fez o que muita gente faz Iludidos pelo diabo Eles acreditaram Que fazer de conta Que eram cristãos Já era o suficiente Eles acreditaram Que enganar o pastor deles Que era Pedro Tiago Já era suficiente Bastaria para que eles Se satisfizessem Mas a verdade É que Eles mentiram para Deus Vocês percebem Que Adão e Eva Também fizeram isso Depois de pecar Eles mentem para Deus Eles tentam manter As aparências Mas uma coisa Sobre as aparências Que às vezes A gente não percebe É que elas nunca São suficientes Para matar a sede Da gente Para completar O nosso coração Pode ser Até que nos dias de hoje A gente não caia morto Na frente dos nossos líderes Pode ser que nós Não sejamos Desmascarados Como aconteceu Com aquele casal Mas gente O grande problema É que a gente vai ficar De fora do paraíso Tanto aqui nessa terra Na comunhão da igreja Quanto no futuro Por isso é tão importante A gente ser verdadeiro Naquilo que a gente faz Eu lembro que logo Que eu me converti Eu tinha uma vontade Muito grande De tocar na bateria Da igreja E eu e meu primo A gente disputava Essa posição Ele sabia tocar um pouco E eu não sabia tocar nada Então o que eu fiz? Eu fiz umas poucas aulas De bateria Me esforcei Para convencer o pastor De que eu já estava pronto E se eu não me engano Ele acreditou bem Na minha conversa Mas a farsa durou pouco Porque quando eu fui convidado Para tocar Eu não tinha nem conhecimento E nem caráter Para isso O objetivo da nossa vida Tem que ser Agradar a Deus Não iludir aos homens Tem que ser Viver uma vida sincera Porque isso realmente Atrai o coração de Deus Move o coração de Deus Então Se você quer se manter em pé Não se esqueça do inimigo Ele está rondando você Ah, Bolivar Mas agora eu estou vivendo Um tempo muito bom Da minha vida Pois é Nesses momentos Que ele ataca A vida da gente Jesus foi atacado Durante um jejum Adão e Eva No paraíso E a igreja E a mania de Safira No melhor momento Da história do cristianismo E por fim Lembre da consequência Meu Deus Que imagem feia Foi a que eu consegui Parece que a consequência Está até de capuz Mas vamos lá Uma coisa que me intrigava Quando eu me converti Era que Deus tinha dito Para Adão e Eva O seguinte Olha Se vocês comerem do fruto Da árvore do conhecimento Do bem e do mal Vocês vão morrer E eu sempre pensava Mas eles não morreram Não aconteceu O que Deus falou Que ia acontecer Eles foram expulsos Do jardim O fato É que Deus não falou Que eles morreriam Imediatamente E com o tempo Adão e Eva Tiveram que encarar A morte Passo a passo Perderam seu filho Abel Se distanciaram De Caim E conforme a idade Foi chegando Eles tiveram que lidar Com a própria morte Deles Como Deus havia dito Que aconteceria Ananias e Safira Por outro lado Tiveram um pagamento Instantâneo Pelo seu pecado A Bíblia conta Que depois de Ananias Morrer Aos pés de Pedro Veio Safira Três horas depois Também morreu A verdade É que nós temos Que gravar No nosso coração Que o pecado Tem sempre Um poder destrutivo Sobre a vida humana Querido O pecado Mata Ele mata O nosso relacionamento Com Deus Ele nos separa Das pessoas Que nós gostamos Ele acaba Com a nossa saúde Física E emocional E muitas vezes Ele leva a gente A morte física A curto Médio E longo prazo Em algumas vidas O pecado Ele deixa Uma marca Muito visível Vou dar um exemplo Para você O jovem Que se distancia Da igreja Se envolve Com más companhias E um dia Sofre um acidente De trânsito E morre Porque estava Embriagado É óbvio A marca do pecado Ficou escancarada Mas outras vezes A marca do pecado É sutil Vou dar um exemplo Para você É a pessoa Que foi esfriando Uma fé Dentro da igreja E ela passou A viver uma vida De aparências E ninguém Nunca ficou sabendo Que ela estava Longe de Deus Não dá Para a gente Perceber isso Não dá Para a gente Saber Que isso Está acontecendo Mas sabe Qual é a semelhança Entre esses dois caminhos Eles levam Para o mesmo lugar Eles levam Para a morte espiritual Para o distanciamento De Deus A Bíblia Ela é Claríssima Em Romano 6 23 Ao declarar Que o salário O salário Do pecado É a morte E aí você pode pensar É Bolivar Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna Em Jesus Cristo Nosso Senhor Eu concordo Plenamente O dom gratuito De Deus É a vida eterna Mas se nós Não nos apossarmos Disso Não vivermos Uma vida Com Jesus Essa parte Não vale A gente fica Só com o salário Do pecado E eu tenho certeza Que tanto eu Quanto você Não queremos isso Na nossa vida Ananias e Safira Queriam ser cristãos De fachada Viver uma vida gostosa No meio da comunidade Como se fosse um clube Onde eles Vivessem Com pessoas Generosas Fossem vistos Como homens Generosos E dignos Daquilo que Eles estavam fazendo Só que o destino Deles Foi trágico E imediato Mas olha que interessante Poderia ter sido Trágico E lento Também Algumas vezes Porque o nosso destino Está sendo trágico E lento Nós não conseguimos Perceber Para onde nós estamos Indo O pecado É um veneno Letal E tanto faz Querido Se ele mata Imediatamente Ou se ele mata A longo prazo O problema É que ele realmente Mata A gente Então Nós temos que lembrar Dessa consequência Do pecado Que pecado Traz morte Porque as vezes A gente não vê isso E a Bíblia fala Há caminhos Que aos olhos Dos homens Parecem bons Mas o final Deles é morte Então a gente Se ilude Eva se iludiu Acreditando Que ela conseguiria O conhecimento Do bem E do mal Mas o bem Ela conhecia Deus visitava Ela todos os dias Então Quando ela come Do fruto Ela pega A serpente Do mal Pica ela E ela acaba morrendo Porque ela conhece O pecado Então Fazendo um apoiado Aqui das nossas ideias Concluindo Tudo isso Que nós estamos falando Deixa eu pôr de volta Na imagem Aqui pra gente Uma das grandes Complicações Que a vida Cristã nos traz É A pergunta Quem é Jesus Pra você? Eu tenho certeza Que muita gente Respondeu Jesus pra mim É tudo Essa resposta É padrão Jesus Jesus É tudo Que eu tenho Eu sou de Jesus Jesus é meu Tudo que eu sou Pertence a ele E hoje Eu gostaria De te perguntar Você tem certeza Disso? Será que isso é Verdade mesmo? Eu tenho certeza Querido Que um dia Na sua vida Isso foi verdade Que um dia Na minha vida Isso foi verdade Mas será que Isso ainda é verdade? Porque assim Naquele momento Da entrega Nós éramos Uma pessoa Hoje Nós somos Outras pessoas A vida avançou As coisas ficaram Mais confortáveis Mais tranquilas Nós nos acomodamos Alguns compromissos Foram deixados De lado Outros apareceram Será que a gente Continua Tendo Jesus Como o centro Da nossa vida? Quando eu me converti Eu estava disposto A morrer por Jesus Estava disposto A ir por Jesus A qualquer lugar Do mundo Desde os cantos Mais sombrios Até os lugares Mais difíceis Para pregar A palavra dele Mas e agora Que tudo mudou Né? E agora Que eu sei Que o meu ministério É o ministério pastoral Que agora Que eu tenho Duas filhas Que eu tenho Uma casa Uma esposa Bem estabelecida Na sua profissão Aqui na cidade De Marília Será que Eu ainda estou disposto A entregar tudo Como eu dizia No passado Uma vantagem Que o pastor tem É que ele consegue Pensar nisso Antes de pregar Né? Então Quando eu estava Preparando essa mensagem Acho que era Terça-feira Eu fui confrontado Com essa pergunta Meu coração Foi atingido De frente Com essa pergunta Então Eu fiz uma reflexão E mais ou menos Uma reflexão De um dia Pensando Será mesmo Que tudo que Deus Me pedir Eu estou disposto A fazer E depois De fazer Uma avaliação Completa Eu pude Dizer para Deus Que a resposta É sim Deus Eu estou disposto A fazer E é legal Que Deus Não tardou Para me dar Algumas tarefas Para eu pensar Sabe querido Eu não sei Qual é a sua realidade Talvez você vai ter Que pensar Durante uma semana Nessa resposta A sua vida Completamente É de Deus Os seus bens São de Jesus O que você Tem O que você é É de Jesus Essa é uma coisa Que a gente tem Que reavaliar De vez em quando Porque a vida Vai ficando Mais fácil Às vezes Mais confortável E a gente Não calcula O valor Se você fizer Esse cálculo Com certeza Você vai perceber Que o preço Subiu um pouco Porque a tua Porque a tua consciência A tua A tua visão Do reino De Deus Também foi Apliada Então Faça uma Avaliação Sincera Disso E Responda Para você mesmo Jesus é tudo Na minha vida Ainda E uma Outra coisa Que mexeu Comigo É Que tipo De paraíso Nós estamos Vivendo Aqui na Terra Que tipo De paraíso Nós estamos Construindo Será que é um Paraíso Onde Os nossos Irmãos Não tem Falta De nada Onde Nós compartilhamos A nossa vida Com aqueles Que são Do reino De Deus Ou será que Nós estamos Criando Um paraíso Artificial E nos afastando Das pessoas Será que Nós estamos Levantando Muros Muito altos Com Concertinas Com cercas Elétricas E nos afastando Do mundo Será que Nós estamos Ficando atrás Dos blindex Para não ter Contato Com a Pobreza E a dificuldade Dos outros Nós temos Que repensar Isso Porque Quando nós Fazemos isso Nós vamos Deixando de ser Sal e luz Do mundo Eu acredito Que o convite De Deus Para mim E para você No dia de hoje É Reavalie A sua vida E deixa De fazer de conta Passa a viver Um cristianismo Mais profundo E a gente Precisa fazer Essa reavaliação Sempre querido Senão a gente Perde o foco Fazer de conta Dá certo Por um tempo Traz uma Satisfação Momentânea Mas o que Realmente Satisfaz É viver Uma vida Conectado Em Jesus Tá Bolivar O que Que eu tenho Que fazer Na verdade A primeira coisa Que a gente Tem que Tomar atitude Não é necessariamente Fazer alguma coisa Mas é reconhecer A nossa dificuldade Reconhecer As falhas De caráter Que Eventualmente A gente Possa ter Na nossa vida E dizer E dizer pra Deus Deus Eu tô aqui Eu sou teu Tem coisas Que eu tenho Que mudar Mas não sei Como fazer Usa a minha vida Faz da maneira Como o senhor Quiser Sem passar Por essas Experiências No nosso dia a dia A gente Nunca vai conseguir Uma vida Cristã Plena Não adianta A gente Mentir pra Deus Porque Deus Sabe De todas As coisas Querido Essa mensagem Eu entendo Que é Um chamado De Deus Para as nossas Vidas É um chamado A realinhar O nosso foco A olhar Pra cruz Com mais firmeza Porque os nossos Tempos Eles oferecem Oportunidades Muito boas Pra gente Desviar do caminho As vezes Satanás Ele sussurra No nosso ouvido De uma maneira Que a gente sabe Que é ele Mas na maior parte Das vezes Ele é sorrateiro Ele dá o que a gente Quer Pra gente se afastar De Deus Então Entenda essa mensagem Como um incentivo Entenda essa mensagem Como uma orientação De Deus Pra tua vida Pra você fazer Uma reavaliação Eu espero De coração Que a tua resposta Seja sim Jesus É tudo Na minha vida E eu estou Disposto A entregar Tudo por ele Deus nunca vai Te pedir O que você Não pode dar Você pode Ficar muito Tranquilo Em relação A isso Eu gostaria De orar Por mim E gostaria De orar Por vocês Também Senhor Esse momento Da história Da igreja Onde Ananias E Safira Passam por Essa experiência Tão terrível Acaba sendo Impactante No nosso coração A gente Fica mexido Com isso E A gente Não percebe Muitas vezes Que Satanás Continua Atuando Nesse mundo Ajuda A gente Deus A reafirmar Os nossos votos Contigo Ajuda A gente A reposicionar A nossa vida No caminho Que a gente Tinha se proposto Ajuda A gente A olhar Para o primeiro amor E dizer sim Eu ainda quero Viver uma vida Plena Com o Senhor Jesus Nós precisamos Deus Da tua ajuda Porque Essa pandemia Por exemplo Acaba nos cegando Em uma série De coisas Acaba tirando A nossa utilidade Em uma série De coisas E nós queremos Ser úteis No seu reino Usa cada um De nós Conforme o Senhor Planejou E ajuda-nos A dizer Sim Senhor Eis-me aqui E envia-me a mim É o que eu te peço Em nome de Jesus Pai Certo que essa é a tua vontade Certo que o Senhor Nos ouve Amém Eu vou deixar a bênção Do Senhor E Logo em seguida Nós podemos Conversar um pouco E finalizar O nosso culto Tá bom Querido Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Levante o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Levante sobre ti O seu rosto E te dê a paz E que o rosto De Deus seja a luz Que te guie Nessa semana Em nome de Jesus Amém Amém